Olá, pessoal! Tudo certo? Aqui é o contador Altair Alves do canal Gerando Empreendedores e hoje eu vou te ensinar um passo a passo de como abrir uma empresa de consultoria de forma digital e sem complicação. Como contador especializado, vou te guiar nessa jornada e garantir que tudo seja feito corretamente. Então, segura aí que vai ser mais fácil do que você imagina. Primeiro, nós vamos fazer a viabilidade do endereço da empresa e da atividade de forma digital. Essa etapa é super importante para garantir que a localização escolhida é adequada para a consultoria e que pode estar dentro das regras do município. Aprovado isso, seguimos para o próximo passo. Agora é hora de preparar o contrato social de forma digital. Vamos definir tudo direitinho. Regras do negócio, participação do sócio, se houver, e como a empresa vai funcionar. Com isso, pronto, já estamos dando um passo e tanto para a realização do seu objetivo. Aí sim, com o contrato social em mãos, nós vamos realizar o registro da empresa de forma digital na junta comercial do seu estado. Não se preocupe que eu estarei ao seu lado nessa hora garantindo que tudo seja feito do jeito certo. Feito o registro na junta comercial, agora é o momento de irmos à Receita Federal de forma também digital. E é aqui que conseguimos o tão importante CNPJ, que é considerada a identidade da sua empresa no mundo dos negócios. Agora vem a etapa da prefeitura. Também de forma digital, iremos fazer o registro da sua empresa no município. E esse registro é essencial para obter o alvará de funcionamento e estar em conformidade com a legislação local. Verifique as facilidades também do alvará de funcionamento, porque com a lei da liberdade econômica algumas atividades estão dispensadas de alvará ou podem obtê-lo de forma simplificada. Vamos avaliar a sua situação para garantir que você esteja de acordo com a legislação vigente. Lembrando que os tipos de empresas que você pode utilizar para abrir é a SLU, a Sociedade Limitada Unipessoal, a Sociedade Empresária Limitada e o Empresário Individual. Essas são as opções mais relevantes e podemos escolher a mais adequada para o seu caso. Conte comigo, contador Altair Alves, seu contador especializado para garantir que tudo seja feito com eficiência e segurança, de forma totalmente digital. Assim você pode focar no que realmente importa e ser um consultor de sucesso e alcançar os seus objetivos. Pronto para dar aquele grande passo em abrir a sua empresa de consultoria? Todos os links para contato estão na descrição desse vídeo. Chame a nossa equipe e estaremos prontos para ajudar você o mais breve possível, de forma totalmente digital. Também deixe um comentário aqui embaixo dizendo se você está pronto para realizar esse objetivo. E é claro, se inscrevam no canal para não perder nenhum conteúdo útil como esse. Deixe o like e compartilhe com quem também está buscando abrir a sua própria empresa. Até a próxima e sucesso! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho